Romeu, a voz que apaixona Ela é uma acompanhante E eu sou mais um cliente Mas acho que tá rolando algo entre a gente A gente faz amor E no final ela não quer mais meu dinheiro E eu tô gostando dela Acho que ela sente o mesmo Rapariga Você é o amor da minha vida Rapariga Sai desse bordão e vem ser só minha Rapariga Rapariga Você é o amor da minha vida Rapariga Sai desse bordão e vem ser só minha Romeu, a voz que apaixona A gente faz amor E no final ela não quer mais meu dinheiro Eu tô gostando dela Eu tô gostando dela Acho que ela sente o mesmo Rapariga Você é o amor da minha vida Rapariga Rapariga Sai desse bordão e vem ser só minha Rapariga O seu amor da minha vida Rapariga Sai desse bordão e vem ser só minha Rapariga O seu amor da minha vida Rapariga 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 Sai desse bordão e vem ser só minha Rapariga O seu amor da minha vida Rapariga Sai desse bordão e vem ser só minha Vem ser só minha Rapariga Rapariga Galvez Rapariga Rapariga Obrigado.